Um setor que movimenta a economia, gera empregos e atrai investimentos externos. É a infraestrutura, que neste ano apresentou avanços em áreas como portos, ferrovias e aeroportos. Acompanhe na reportagem de Pedro Ivo de Oliveira. Principal porta de entrada e saída do país, os aeroportos brasileiros movimentam dezenas de milhões de pessoas por ano e bilhões de reais em negócios. Em 2022, a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, promoveu a sétima rodada de desestatização de terminais aeroaviários. Foram 15 aeroportos distribuídos por seis estados e que foram leiloados em três blocos. O mais valioso deles é o que administra o aeroporto de Congonhas, em São Paulo, o segundo maior do país em movimento de passageiros. No total, as concessões foram leiloadas por mais de 2,7 bilhões de reais. A gente tinha, há 10 anos atrás, aeroportos muitas vezes sem internet, sem ar-condicionado, com banheiros sujos. E dez anos depois, o Brasil hoje está dotado de aeroportos de primeiro mundo, fruto do investimento no setor privado. Então, a concessão desses ativos, agora com a sétima rodada de concessão, é trazer investimentos para os nossos aeroportos. Já no modal ferroviário, um dos menos explorados no país, este foi o primeiro ano a contar com os benefícios do novo marco das ferrovias, assinado em 2021 e que dispensa a necessidade de leilões para a construção de novos trilhos pelo setor privado. No total, 32 contratos foram assinados, que totalizam quase 150 bilhões de reais em investimentos no transporte de mercadorias em 15 estados, que passaram a contar com infraestrutura ferroviária ampliada. O modo de transporte ferroviário é o principal modo que nós investimos nesses últimos três anos e meio. Nós estamos falando de um país com dimensões continentais, o Brasil é um gigante e a gente produz muito no nosso interior. Nossos campos no centro-oeste, no oeste baiano, precisam fazer com que essas produções cheguem ao porto de forma sustentável e de forma competitiva. Ou seja, as ferrovias renasceram no Brasil nesses últimos três anos. Temos um programa hoje que vai investir mais de 200 bilhões de reais nas ferrovias junto com o setor privado, que é o protagonista, que faz parte desse renascimento do setor ferroviário no Brasil. Com previsão de cerca de 16 bilhões em investimentos apenas para o Porto de Santos, o maior em movimentação de carga da América Latina, o setor hidroviário de transporte de mercadorias é uma das grandes apostas para o aumento da competitividade da produção industrial brasileira, que sofre com os impactos dos preços internos de transporte. O Porto de Santos vai passar a estar nas grandes rotas internacionais da navegação de longo curso. Considerada eficiente, segura e de baixo custo, a navegação de cabotagem, aquela que movimenta cargas entre portos do mesmo país, passou a ser permitida neste ano também para navios de origem internacional. Com isso, ainda mais embarcações poderão participar do setor. O setor portuário é um setor que tem crescido muito no Brasil nesses últimos anos, então é um esforço conjunto de que a gente possa, junto, o poder público, o poder privado, investirmos, então, na agenda de infraestrutura, que é, assim, a grande alavanca para o país seguir essa rota de desenvolvimento e de progresso. A ação faz parte do programa de estímulo BR do Mar, que tem como meta ampliar a capacidade da frota marítima brasileira, que deve crescer mais de 10% neste ano.